Apita o árbitro, tá valendo, tá rolando a bola aqui em Sobradinho, Boa Esperança Vem Boa Esperança pela esquerda, jogada é boa dentro da área, vem o cruzamento Vai sobrar, Vinícius bate pro gol Completava lá na esquerda O Baiano, a bola foi por cima Olha o chute pro gol na trave, chega o Boa Esperança Vem Vinícius, cortou pro meio, vem cruzamento na área Lá na esquerda de cabeça pro gol Nas mãos do Erivelton Vai mandar na área, vem perigo contra a equipe do JP do geral autorizado Olha o Baiano caminhou, vem na área, fechadinho Chegava o Kendall, chega o Erivelton, faz a defesa Sai jogando, falhou o Kiki, olha o Foca, sai Naikon Esse é o milagreiro, Michael, ele defendeu e olha o Boa Esperança Vem Boa Esperança pela direita, olha o Baiano é bom de canhotinha, bateu Pro gol Do Boa Esperança Baiano Ajeitou bem Autorizado, vem o Leleu para a cobrança, partiu ele na cobrança Naikon Contra dois, ele vai tentar se virar, olha o Faca, colocou na frente Chegou o Kiki, cortou errado, vem JP, bate Tira Kelvin, bate em cima dele Olha a bola na área, na cabeçada Naikon soltou Gol É ele Leleu Camisa 10 Vamos para as cobranças de pênaltis Canhotinha nela pro gol A direita do Naikon Erivelton Caminha Baiano de esquerda Na trave pro gol Lentamente, daquele jeitinho, Leleu na bola Naikon Boa Esperança, Geovane, pro gol A esquerda do Erivelton Caminho foca Pra bola Pro gol No centro do gol Erivelton Vitorazzi Autorizado, vem ele De novo É o Naikon Vagnon Pro gol A direita do Naikon É a quarta cobrança do Boa Esperança Kiki E pra bola Pro gol Olha o Tavinho lentamente Vai pra bola Tavinho Pro gol Naikon foi nela Jean Pra bola Pro gol João Pedro na bola Camisa 5 Vem ele aí Pro gol Bateu bem demais Gugu Erivelton no centro do gol Gugu pra bola Eri A Cicobi sempre investindo no esporte né Com certeza Participando aí com a galera Alegrando o pessoal aí Dando apoio Agora eu quero saber de você Se você ficou feliz Receber a Bíblia Sagrada dele E uma camisa também né Uma camisa oficial do evento Com certeza Com certeza Esse aqui foi um dos melhores Presentes que eu recebi De toda minha vida A gente trabalha a semana toda No caso que eu treino Pra isso aí Pra esses momentos A gente tá sempre preparado Vamos oferecer então Essa conquista Dessa vaga a quem? A Deus Com certeza E essa cocida linda Viemos pra cá Fizemos um primeiro tempo Muito abaixo do esperado Mas a gente conseguiu Consertar O nosso time Os dois laterais Que saíram Que estavam mal Nesse primeiro tempo Os dois meninos Encaixaram Empurramos o time deles Um pouquinho pra frente E só deu a gente Nesse segundo tempo Conseguimos fazer o empate Não conseguimos A classificação No tempo normal Mas a equipe Tá de parabéns Pelo segundo tempo Que a gente fez Parabéns a você aí Que também cuida do estádio Isso Obrigado por isso E felicidade de vocês também Que vocês sabem organizar Muito bem organizado Um campeonato